E aí João? Opa, tudo bem? Tudo bem? Desculpa o atraso aí, mas você tem uns cinco minutinhos aí antes de começar o portátil? Deixa eu ver. Tenho, tenho. Ainda dá tempo. Vamos lá então. Bate bola aí rapidinho, hein? Vamos lá. Posso só pegar uma água aqui? Vamos lá. Um prato exótico que você já provou. Um prato... Acho que... Açaí eu acho que é um prato exótico. É um negócio meio com gosto de terra que só brasileiro gosta. Eu acho que... Que objeto que você levaria para uma ilha deserta, João? Um objeto? Acho que meu iPhone, porque ele me conecta com todos os outros objetos. Acho que é isso. Falando em água, você está com uma água na mão, o que não pode faltar na sua geladeira? Na minha geladeira não pode faltar salada. Salada, muita salada. Posso fazer uma pergunta? Pode, manda lá. Eu estudo astronomia. O planeta, do sistema solar. Eu acho que Saturno, porque ele é adornado, assim, ele tem coisas. Eu gosto de objetos, eu gosto de... Tá bom? Vamos lá. João, quem entra pela porta da frente? Cara, quem entra pela porta da frente? Eu acho que Marcelo Freixo. E quem sai pela porta dos fundos? Olha, se tem uma conotação negativa no porta dos fundos, cara, acho que Eduardo Cunha. É isso aí. Uma bebida, João. Gin. Fama ou dinheiro? Eu acho que andam muito juntos, mas se eu tenho que escolher um, acho que fama. Agora, quatro mulheres. Uma diva. Uma diva? Uma diva, eu diria... Simone Boboar. E uma deusa? Uma deusa. E a manjar? Uma gostosa. Uma gostosa. Uma gostosa, eu diria... Ih, agora me pegou uma gostosa. Uma gostosa, eu diria... Scarlett Johansson. E uma piriguete? Uma piriguete. Kim Kardashian. A maior piriguete do mundo. Primavera, verão, outono ou inverno? Inverno, sem nem você terminar. Um lugar que te deixou saudade? O colo de papai. O colo do meu pai. Um país que você sonha conhecer? Alemanha. Uma música do Roberto? Detalhes. Uma canção do Caetano? Todas, mas em especial... Tá Combinado, eu acho que chama. Adriane Galisteu ou Luciana Gimenez? Adriane Galisteu. Quentin Tarantino ou Woody Allen? Essa é bem difícil. Eu acho cada um na sua, muito mais... Se vamos escolher um, Woody Allen. Você tem orgulho do quê? Tenho orgulho de conseguir fazer as coisas que eu amo. E você tem raiva quando? Quando, principalmente nesse momento político, as pessoas não têm generosidade no debate. Quem não tem graça no Brasil? Quem não tem graça? É. Eduardo Cunha, Renan Calheiros... Tem uma lista. Um comediante estrangeiro. Louis C.K. Uma época que você gostaria de ter vivido? Anos 30. E se você fosse uma outra pessoa, quem você seria, João? Caetano Veloso. É isso aí. Brigadão. Obrigado, gente. Eu vou ter que entrar agora que eu preciso começar a minha peça. É isso aí. Portátil no J. Safra. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigado.